Nem sei se o secretário de São Domingos vai sair, ainda não me convicou. Então, nós temos vários secretários que têm o potencial de disputarem a vaga na Câmara de Vereadores. Isso é importante, até para a cidade, saber que são pessoas qualificadas que têm esse potencial. E isso vai acontecer naturalmente. Nós temos um prazo até 6 de abril, porque isso ocorre. Quem vai disputar e eu com o cargo de secretário tem esse período, essa data, para poder se desincompatibilizar. Eu vejo com naturalidade, acho que são pessoas, são agentes políticos na cidade, têm atuações importantes no nosso município, tanto partidariamente, quanto nos seus campos de atuação. E acho legítimo que possam buscar uma vaga na Câmara de Vereadores. Jornal TBC Web Jornal TBC Web